Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Cláudia? Tudo bem! E hoje a nossa receita está uma maravilha! Uma maravilha, gente! Um pão caseiro, tipo mineiro, com queijo, parmesão ralado. Gente, ficou macio, fofinho, rápido de fazer. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora começar a receita? Mas antes, deixa aquele like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu vou começar preparando a esponja. Em um pote eu coloco 350 ml de água, água morna, temperatura de mamadeira, 3 colheres de sopa de açúcar, um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Misturo e acrescento 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Vou misturar bem, para dissolver bem a farinha aqui. E agora acrescento meia colher de sobremesa de sal. Tampo e deixo descansar de 10 a 20 minutos. Vai depender do clima da região. Então, quando dobrar de volume, que já está deste jeito aqui, vamos transferir para o bolo. E acrescento a farinha de trigo aos poucos. Agora que já está tomando consistência, venho com 2 colheres de margarina. 70 gramas, mais ou menos. Vou misturar e acrescentar o restante da farinha de trigo. Eu usei aqui, mais ou menos, 500 gramas. A receita completa, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Agora, eu vou cobrir e deixar descansar mais ou menos 30 minutos. Agora que já cresceu, nós vamos transferir para a bancada. Polvilho farinha de trigo. Vou sovar. E dividir a massa em duas partes. Agora, abro com o rolo. Polvilho um pouco de farinha de trigo. E vamos deixar um retângulo, mais ou menos de 1 centímetro de espessura. Vou misturar com o ovo, com uma colher de açúcar. E vou pincelar a massa e cobrir com o queijo parmesão ralado. Eu usei 50 gramas. Não coloco o queijo até o final da borda, porque nós vamos deixar as bordas para fechar e não vazar o recheio. Agora, enrolo e aperto aqui, ó, as bordas para fechar bem. Transfiro para uma forma untada com desmoldante caseiro. Essa parte que fica a emenda, nós vamos deixar para baixo. A forma que eu estou usando tem 25 centímetros de comprimento. 10 de largura e 6 de altura. Transfiro o pão e agora nós vamos fazer uns cortes com uma faca. Vou fazer 4 cortes aqui, ó. Agora vou, naquele ovo com açúcar, vou passar novamente em cima. Vou pôr o pão e vou pôr o pão. E vou polval e um pouquinho de queijo. Vamos cobrir e deixar crescer O meu aqui levou 45 minutos para ficar desse jeito Agora novamente passo o ovo com o açúcar Mais um pouquinho de queijo parmesão E agora vamos levar para assar forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 40 a 45 minutos vai depender do seu forno Agora que eles já estão douradinhos vamos retirar E olha que pães lindos que ficaram Gente vou esperar esfriar um pouquinho para depois desenformar Agora transpiro para a grade e vamos deixar aqui para esfriar E esse pão com um cafezinho É tudo de bom E olha como ele ficou macio Olha essa fatia Super macio e delicioso Gostaram meus amores? Espero que sim Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau